o canal chacra justo vamos lá mais um vídeo aqui no nosso canal novamente atendendo a pedidos dos amigos inscritos pessoal mandando as perguntinhas e a gente vai respondendo aqui na medida do possível o pessoal tá me perguntando aí qual é o melhor tipo de ração para estar utilizando para galinhas se é no formato peletizado que este aqui olha só em pedacinhos em grãos muita gente também chama essa ração aqui de ração granulada mas o mais correto tá utilizando é essa ração peletizada que vai em pequenos pedacinhos ou então essa outra aqui que é a triturada tá vendo ela é bem moidinho na verdade tem três formatos quando você vai comprar a ração você pode estar escolhendo tem a farelada triturada e a peletizada no caso aqui utilizo essa aqui que é a triturada mas vou parar de utilizar ela vou te dizer porque eu utilizo também essa outra aqui que a peletizada é triturada olha só em grãos bem maiores e na verdade que a mesma ração a única diferença que o formato os níveis de proteína minerais é o mesmo nível a única diferença aqui é o formato dela então eu vou parar de utilizar aquela ali que eu disse para você que é a triturada porque as aves quando você vai comer ela é triturada elas vão mexendo com o bico para um lado para o outro assim vai jogando a ração no chão e sempre cai aquele pózinho mais fininho no chão e aquele pózinho elas não come isso aí começa a atrair ratos e quando os ratos chegam começa a ter problemas aí na sua criação vai ter doenças e sem contar aí que vai ficar aquela ração azeda lá no chão se chover se for numa área aberta vai começar a azedar as galinhas vão comer ração azeda e vai começar a intoxicar agora nessa aqui que é a peletizada quando o grão cai no chão o que que acontece elas vão imediatamente automaticamente comem aquele grão elas não deixam é como se fosse um caroço de milho caiu no chão elas vão e comem a outra não já fica aquele pózinho começa a atrair ratos e traz problemas aí para sua criação então respondendo aqui a perguntas dos amigos inscritos qual é o melhor tipo de ração bom na minha opinião é essa aqui a peletizada que eu uso aqui para aves já impostura muito melhor do que a triturada para evitar doenças e evitar desperdícios também mais um vídeo aqui no canal chácara justo se você gostou deixa um like se inscreva no canal continue recebendo os próximos vídeos que a gente vai postando por aqui praticamente todos os dias e ativa o sininho aí para você estar sempre recebendo os avisos das novas postagens muito obrigado um abraço e até o próximo vídeo aí valeu